Reta final do ano chegando e os clubes já começam a se movimentar, mesmo que de maneira ainda muito discreta, para a montagem dos elencos para 2024. E no Inter, apesar de ter uma eleição no final do ano, não é diferente. Muitos nomes já estão sendo cogitados e sondados. E nesse vídeo eu vou falar sobre três nomes em específico. Oscar, Bruno Mendes e Leandro Damião. Isso porque eu tenho informações importantes sobre estes três jogadores. Conversei com o empresário do Bruno Mendes e também conversei com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, sobre estes nomes. Então vou trazer para vocês tudo o que eu apurei. As informações definitivas, ao menos neste momento, sobre estas três possíveis negociações, sobre estas três especulações. Mas antes, aquele recado rápido para ti, que está confiante para o jogo entre Inter e São Paulo amanhã. Quer apostar no Inter? Cria a tua conta na KTO. Tem suporte, show de bola e também saque e depósito via Pix, com tranquilidade, sem enrolação, sem burocracia. Então se tu ainda não tem conta na KTO, saca só essa barbada. Tu criando a tua conta hoje, usando o cupom LENON, só colocar meu nome na hora de criar tua conta, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Barbada, é isso mesmo, sem mistério. 20% extra por conta da KTO, para dar aquele teu up nessa parceria por lá. O link está no comentário fixado desse vídeo. Bom, vou começar então falando com você sobre o Oscar. O Oscar, ontem inclusive, antes de o presidente Alessandro Barcelos dar uma entrevista muito importante para a SPN, eu fiz um vídeo por aqui e falei justamente sobre essa situação do Oscar. Hoje ele é o oitavo jogador mais bem pago do mundo, ganhando o equivalente a mais de 10 milhões de reais por mês na China. Mas o futebol chinês mudou as suas regras e não vai mais aceitar estes super salários, estes salários astronômicos. O contrato do Oscar acaba em novembro do ano que vem. E hoje, embora ele seja um jogador muito bem visto e muito querido pela torcida lá na China, hoje a tendência é que, caso ele não aceite reduzir e muito o seu salário, ele não siga no futebol chinês. E ontem então, o presidente Alessandro Barcelos concedeu essa entrevista para a SPN e falou sobre a situação do Oscar. O presidente do Inter disse o seguinte, que o Oscar é um jogador que interessa o Internacional sim. É um jogador que está no radar do Inter sim e que, inclusive, o próprio Oscar já sabe desse interesse do Inter. Mas que hoje é somente isso. Então hoje, há sim esse interesse do Inter devido à grande qualidade que o Oscar tem e à identificação que o jogador tem com o Internacional, mas não há nada mais além disso. Não há nenhuma negociação, não há nenhuma sondagem. Só há esse interesse público pelo jogador. E eu vou repetir o que eu disse no vídeo de ontem. Eu acredito que não vem. Eu não acredito que o Oscar vai reduzir o salário de mais de 10 milhões por mês para, vamos ali, chutar 1 milhão por mês para vir para o Internacional. Duvido muito. Caso volte para o Brasil, acredito que, infelizmente, voltará para o Flamengo. Mas é importante destacar, o Oscar não é um jogador velho, tem 32 anos de idade e ainda tem mercado no futebol europeu. E agora, Bruno Mendes, xodó da torcida colorada. Com uma boa passagem por aqui, que o nome segue sendo ligado ao Inter. Porque, afinal, ele não queria voltar para o Corinthians. Todo mundo lembra disso. Eu entrei em contato com o empresário do jogador e questionei como está a situação. Se mudou alguma coisa? Porque a última vez que a gente conversou, inclusive eu trouxe a conversa aqui para vocês, ele me disse que a prioridade era a renovação com o Corinthians e que as conversas estavam acontecendo. Então, eu questionei hoje sobre os interesses de Inter e também do nosso rival, o Grêmio. Porque alguns colegas de imprensa têm ligado o Bruno Mendes ao Grêmio, dizendo que o Grêmio tem interesse pelo jogador. O empresário foi enfático e me disse o seguinte, não há novidades, segue a negociação para a renovação com o Corinthians. Então, a situação é essa. O posicionamento oficial por parte do empresário e do jogador é que o foco é renovar com o Corinthians e não há nenhuma novidade em relação ao Internacional. E, por último, o Leandro Damião. Esse daí sim, se eu falei do Bruno Mendes, que é xodó da torcida colorada, o que sobra para o Damião? Até o torcedor mais, digamos assim, pessimista, que não gosta de repatriar os jogadores, aposto que carrega aquele carinho especial pelo Damião no fundo do peito. Bom, o Damião ontem, então, concedeu entrevista para a Rádio Guaíba e falou sobre o Inter. Afinal, o contrato dele lá no Japão acaba no final deste ano. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E o Damião disse o seguinte, que no Brasil a preferência é e sempre será do Internacional. Ele tem uma história muito bonita no Inter e disse que se sente muito bem jogando no Internacional. Mas ressaltou que, nesse momento, é complicado falar mais, porque ele ainda tem contrato lá no Japão. Então, na tarde de hoje, eu conversei rapidamente com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e questionei, assim como ele falou sobre o interesse do clube em Oscar, se hoje há este interesse do Inter em Leandro Damião. Se já houve alguma conversa, se já houve alguma sondagem. E o presidente me disse o seguinte, que o clube, nesse momento, não está tratando desse assunto. Ou seja, neste momento, não há absolutamente nada entre Inter e Leandro Damião. Porque o foco, no momento, é o Brasileirão e a Libertadores. É o desempenho em ambas as competições. Então, neste momento, ao menos oficialmente, ao menos por parte do presidente do clube, não há absolutamente nada entre Inter e Leandro Damião. Que o Inter está focado no que acontece dentro de campo. Nas campanhas no Brasileirão, onde precisa se reerguer, e também na Copa Libertadores da América, onde está a três jogos do Tri. E antes de encerrar o vídeo, eu vou dar minha opinião sobre estes três jogadores. Começando por Oscar. Óbvio que serviria demais. É um jogadorzaço, e qualquer clube que contratar ele no futebol brasileiro, ele sobra por aqui. Mas, realmente, a mesma coisa que eu disse ontem. O Inter não tem dinheiro para contratar o Oscar. Aliás, porque ele ganha hoje, nenhum clube do continente tem como pagar. Se ele quiser vir, vai ter que reduzir, e muito, o seu salário. Mas é um jogadorzaço. Chegaria hoje, e seria titularíssimo do Internacional. Bruno Mendes, também um jogador que me agrada demais. Boa passagem pelo Inter, tanto que ganhou uma identificação e um carinho muito grande por parte da torcida colorada. Mas hoje, ao menos ao meu ver, seria reserva do Internacional. Hoje eu não vejo o Bruno Mendes como titular na zaga do Inter. Mas seria uma ótima peça de reposição. Uma ótima peça para o banco de reservas. Um zagueiro jovem e muito bom de bola. E que, principalmente, não precisaria se adaptar a Porto Alegre. Já conhece muito bem como as coisas funcionam por aqui. E, por último, Leandro Damião. Nesse caso, eu sei que é até estranho falar assim. Afinal, eu trabalho com jornalismo, tenho que ter muita razão. Mas com Damião envolve razão e também emoção. Afinal, a gente está falando de um dos dez maiores artilheiros da história do clube. De um dos jogadores, dos atacantes, que no auge, no auge, foi um dos melhores que eu já vi jogar no Inter. Fazia gol de tudo quanto era jeito. Não à toa foi para a seleção brasileira. E, na época, o Ronaldo Fenômeno disse que seria o substituto dele. Então, ele tinha a chancela, nada mais, nada menos, de que o Ronaldo Fenômeno. Óbvio que não é mais o mesmo Leandro Damião. Óbvio que os anos passaram. Mas hoje, assim como o Bruno Mendes, eu acho que seria um bom reserva para a Enervalência. Se topasse vir, seria um reserva de categoria. Um reserva que sabe marcar muitos gols. Seria uma boa peça de reposição para o lugar de Enervalência. Hoje, muito melhor, mas muito melhor mesmo, que o Luiz Adriano. E eu falo isso com dor no coração, porque eu também gostei da vinda do Luiz Adriano. Pensei que ele poderia render mais. Mas, até agora, ao menos, não mostrou para o que veio. Enfim, as três contratações me agradariam muito. Mas as situações exatas, as situações verdadeiras, são essas que eu trouxe aqui para vocês. Aproveita e me conta nos comentários. E aí, tu toparia essas três contratações? Ou alguma delas tu acha que o Inter não deveria tentar, não deveria sondar? E aí, o que tu acha desses nomes? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau! E aí, o que você acha que o Inter não é inscrito no canal?